Bom dia, bom dia meu povo! Hoje é domingo, dia de corrida e é isso aí. Hoje estamos em Campina Grande na 8ª edição JK. Olha, já é minha terceira vez nessa corrida e eu não levo falta. Uma corrida com opções de 3, 5 e 10KMs. Esse ano com 1.300 inscritos. É isso aí. A cada ano a corrida JK vem incentivando mais corredores nessa prática que é tão essencial em nossas vidas, que é o esporte. Vamos lá! Se embora, segue aí tudo o que aconteceu nessa 8ª edição. Fui! Como é que vai, Vanderlei? Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço! Estamos juntos! Estamos juntos! Estamos juntos! Você sabe disso, Vanderlei! Valeu, valeu, valeu! 3! Alta Dominicação Regional, país! Luto Diga, Podido! Bora! Pode ir! Vai! Seis horas, 31 minutos, pegada na queda, ponta edição da corrida mais charmosa do mundo! Vim pra mais charmosa, vim pra JK! Espetacular! Espetacular! Lindo, lindo jeito! Arrou, largou, largou, galera! Pra 8ª edição do JK, se embora! Uhul! E aí, em 3km, isso aqui está, mas não é bem que 7 anos, também tem um canal. 8 anos! Ah, 8 anos, velho! É, 8 anos! E agora vem aqui! É aqui, Vanderlei, Nossa Senhora! Fui! Vamos embora, galera! Passando agora já no primeiro ponto de hidratação aqui da JK, 8ª edição! Olha a água, olha a água! Boa prova, boa prova! Boa prova! Boa prova, olha a água! Obrigado! Nada! E é isso aí, a gente vai correndo, se hidratando, distribuindo água também, que faz parte! Vamos lá! Vamos lá! Boa prova! Boa prova! Boa prova! Obrigada! E com conhecimento, não! Bom dia! Bom dia, bom dia! Boa prova! Boa prova! E é isso aí! A gente vai também correndo, se hidratando, distribuindo água e a gente chega lá! No meio da corrida, a gente encontra um ponto de ativação, já com muito forró, simbora que Júnior tá perto, pra começar o grande São João e a gente já vai aquecendo os pés! E aí, Thales! Hoje na corrida, meu amigo, prazer em encontrar! Seguindo os passos, né? Boa prova, Thales! Valeu! E a gente vai já aquecendo aqui com muito forró nesse ponto de ativação e dando aquele gás para os 10KMs! Embora! Valeu! Mas rapaz, olha que eu encontrei aqui mais uma corrida! Meu amigo Daniel! Mais uma, né Daniel? Tamo junto e misturado! A gente só se encontra nas corridas, né? Vamos embora! Valeu! 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 Passando agora na divisão dos 5 e quem vai seguindo os 10! Vamos lá que hoje em dia tá nublado, tá bom de correr! E a sábado e domingo é dia de corrida, seja no treino ou na prova oficial! Vamos embora! NatoBio! Tô filmando a filmagem, viu Daniel? Tô filmando a filmagem, viu Daniel? Tô filmando a filmagem, tá bom de correr! Tô filmando a filmagem, tá bom de correr, tá bom de correr, viu, Galera? Fumada negra! Tem formado canal mais corredores, viu? Eu acho que! Vamo simbora! Valeu Daniel! Bom dia, bom dia, vamos embora, quantas JK já? Essa é a primeira, a primeira, a oitava edição, né, esse casinho para relaxar, é, é, vamos lá, o ano que vem viu, vamos embora para o nono, né, edição, valeu, boa prova, bom dia, boa prova, em que edição vocês? Já foram da JK? A primeira, a primeira, a segunda, massa, boa prova, obrigado, é isso aí galera, completando mais uma corrida, graças a Deus, e hoje a oitava edição, Juscelino Kubitschek, simbora, para a nona, valeu, obrigado Wanderlei, pela atenção de sempre para o nosso canal, excelente prova, show!